Sair as compras nesta época do ano não é tarefa fácil. O tumulto de quem deixa tudo para a última hora e a corrida em busca de melhores preços na concorrência faz das compras uma tarefa árdua. Só mesmo uma pausa para apreciar a vitrine ou a decoração de Natal na avenida para tornar as compras uma atividade menos cansativa. E se todas as pessoas enfrentam dificuldades na hora de comprar, os cadeirantes enfrentam o dobro. Marcos Paulo e Roberta sabem bem dessa realidade. Os problemas começam na hora de atravessar as ruas. Para ir de uma loja a outra, eles precisam enfrentar os carros parados em frente às rampas das calçadas. É constante, sempre acontece, direto, a falta de respeito é muito grande porque já quase não tem acesso aqui na nossa cidade. Quando tem um ou outro, o carro para em frente à calçada dificultando o nosso acesso. Todo dia, qualquer dia que você sair e vir aqui na avenida vai ter um carro parado na rampa. Ainda segundo a jovem, quando ela e o irmão se deparam com um carro parado em frente à rampa, eles precisam dar voltas. E isso também atrapalha bastante as compras. Acaba atrapalhando, né? A gente tem que dar a volta, às vezes a outra rampa está longe, aí atrapalha, atrasa. E não é apenas da rua até a calçada que os cadeirantes enfrentam dificuldades. Para ter acesso às lojas também é complicado. Pensando nesses consumidores em potencial, Fernando optou por uma rampa em vez dos degraus. A rampa facilita bastante, né? Pessoas deficientes físicos, cadeirantes, eles têm um acesso melhor ao comércio, com certeza. Por sua preocupação com os clientes cadeirantes, Fernando conta agora com um perfil de consumidor a mais nesta época do ano. Eu até recomendo aos amigos comerciantes que, à medida do possível, coloquem a rampa porque facilita bastante, sim. Isso ajuda muito, é bom tanto para nós comerciantes quanto para o consumidor que tem uma certa deficiência. Enquanto a maioria não tem consciência sobre a importância de facilitar o acesso dos portadores de deficiência física ao comércio, Marcos Paulo e Roberta ainda têm de sair em busca dos estabelecimentos que possam atendê-los melhor. Nós somos cidadãos, como todos os outros, especiais, e a gente quer conscientização e respeito das pessoas e a gente quer que eles vejam que nós somos consumidores, como todos os outros. E se eles aderirem a uma rampa, por exemplo, um comerciante aderir a alguma rampa, ele vai poder ter mais clientes. É praticamente impossível, né? Porque não tem rampa nos comércios, em quase nenhum, então eles estão perdendo cliente, né?